Afinal, Dudu vai sair ou não vai sair do Palmeiras? Polêmica sobre o futuro de que Varatzkelia e Corinthians avança pelo goleiro Santos. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você, na edição dessa segunda-feira do Mercado da Bola. Se você for maior de 18 anos, te convido a conhecer a Casa de Apostas Bet365. A Bet365 é a casa certa pra você que quer unir diversão, apostas e ainda conseguir acompanhar ao vivo os jogos nos quais está apostando. Lá eles oferecem o Pix como método de depósito e de saque. É uma casa de bastante credibilidade, tem diversos mercados, odds competitivas. Então, lá você tem a garantia que vai apostar sempre com segurança e também com vantagens. Afinal, se você realizar o seu cadastro na Bet365, pelo primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, usando o cupom VINI365 você vai ganhar um bônus de boas-vindas. Como funciona esse bônus? Depositando no mínimo R$30 e no máximo R$500, você vai ganhar automaticamente 50% desse valor como créditos de aposta. Então aproveita porque todo dia agora praticamente teremos um jogo. Hoje mesmo, temos três jogos pela Euro com a França de Ambapé fazendo a sua estreia. E no Brasileirão, fechando a rodada, temos o Palmeiras visitando o Atlético Mineiro em meio a toda a polêmica do Dudu. Lembrando, se tiver qualquer problema na plataforma, você pode acessar o chat Bet365, que está pronto para te ajudar 24 horas por dia em todos os dias da semana. E lembrando, a Bet365 é destinada apenas para maiores de 18 anos. Então, sempre que quiser apostar, faça isso com responsabilidade e com segurança. Não coloque lá nenhum valor que depois pode vir a te prejudicar. Nós vamos começar a edição dessa segunda-feira do Mercado da Bola falando sobre um brasileiro que pode em breve trocar de clube lá na Europa. Esse brasileiro é o lateral-direito Vanderson, que aqui no Brasil foi revelado pelo Grêmio e hoje está defendendo o Mônaco no futebol da França. Informação do jornalista Fabrizio Romano é de que Vanderson está na mira do Tottenham para a próxima temporada. Hoje o Tottenham tem como seu lateral-direito o Emerson Royal, outro brasileiro. Só que dificilmente o Royal vai seguir nos Spurs para a próxima temporada. Inclusive, já se indica que ele vai ser novo reforço do Milan. Em toca a possibilidade de perder o Emerson Royal, o Tottenham olha para o mercado e enxerga o Vanderson como um nome de potencial para substituí-lo. Afinal, um jogador que vem em ascensão, tem só 22 anos. Só que aquilo também. Se o time inglês de fato quiser contratá-lo, vai ter que abrir os cofres. Porque o Mônaco não pensa em negociar o Vanderson hoje por menos de 40 milhões de euros. Ele ainda tem contrato com o Mônaco até 2028. E agora, nessa última temporada, marcou 3 gols e deu uma assistência em 23 jogos. Agora vamos falar de um jogador que está na Euro. Inclusive, ontem jogou pela seleção da Holanda. E ele tem sido procurado por diversos clubes importantes da Europa. Esse jogador é o meio atacante, Xavi Simons, de 21 anos. Que agora, na última temporada, estava no Leipzig emprestado, mas ainda pertence ao Paris Saint-Germain. Informação do jornal Catalan Esporte é de que dois times entraram na briga para contratar o Xavi Simons. O favorito hoje para contratá-lo segue sendo o Bayern de Munique da Alemanha. Mas agora entraram na briga Manchester United e Arsenal. Então, como eu disse, o Bayern segue como favorito, mas agora os times ingleses também pretendem fazer propostas. E aí, vai caber ao PSG decidir se vai vendê-lo para o Bayern, para a Premier League, ou então se vai reintegrá-lo para o elenco principal do time francês para essa próxima temporada. Agora vamos para o futebol italiano para falarmos de Kivic e Kivaratskelia. Atacante da Georgia, que foi uma grata surpresa no time do Napoli desde a temporada passada. Até então, era um jogador desconhecido que estava jogando pelo Dinamo Batumi. Do nada, chegou no Napoli e se tornou um jogador importante. Um jogador reconhecido. Só que agora existe uma grande polêmica sobre o seu futuro. Justamente porque o empresário do Kivaratskelia, o pai do Kivaratskelia, estão querendo a todo custo forçar uma saída dele do clube. Sendo que o próprio jogador não falou nada até o momento. E isso, claro, revoltou o time do Napoli. Então eu vou mostrar para vocês o que foi que o empresário do Kivaratskelia falou e depois qual foi a resposta do Napoli em nota oficial. O empresário Mamuka Giugeli disse o seguinte à Sports Media 7. Nós queremos deixar o Napoli, mas agora estamos esperando a Euro 2024. Com Conte, o Napoli tem grandes planos. Eu tenho certeza que irão se classificar para a Champions League de novo na próxima temporada e lutar pelo campeonato italiano. Mas isso não significa que o Kivaratskelia quer ficar lá. Não significa isso. Eu não falei com o Kivitia sobre esse assunto. O mais importante para ele é a sua seleção. Nosso desejo é um time que jogue a Champions League. A pior coisa é que se ele ficar aqui, Kivitia perderá um ano por causa disso. Nós estamos preocupados. Depois, em nota oficial, o Napoli respondeu. Fim de história. Então vocês puderam ver que, se depender do Napoli, não tem negócio e não tem nada de Kivaratskelia fora do clube. E é isso que, por muitas vezes, é complicado. Às vezes o jogador nem quer sair e nem quer causar uma polêmica desse tamanho. Mas o entorno dele, empresário, amigo, pai, irmão, acaba falando demais e gerando esse clima hostil. Que nem ele pode até seguir do Napoli para a próxima temporada. Mas aí, quando ele voltar, concordam que vai ficar um clima chato que nem foi ele que criou? E na Espanha deve pintar mais uma renovação de contrato no Real Madrid. Além de Luka Modric, além de Lucas Vazquez, outro que em breve pode ganhar um novo vínculo é o lateral-direito espanhol, Daniel Carvajal. O jogador de 32 anos deve ser presenteado com um novo contrato após uma temporada extremamente consistente. Informação do jornalista Fabrício Romano é de que o Real Madrid está muito satisfeito com as votações do Carvajal e, por isso, querem dar pelo menos mais um ano de contrato para ele. Lembrando que, nesse momento, ele já tem um contrato com validade até 2025. Agora chegamos ao futebol brasileiro e vamos começar falando sobre o Corinthians. Corinthians que, em breve, deve perder o goleiro Carlos Miguel, assim como perdeu o Cássio. Carlos Miguel deve jogar fora do Brasil. E o Corinthians está no mercado procurando por um novo goleiro que seja já mais rodado, mais experiente, para assumir a condição de titular do time. E o goleiro com que o Corinthians tem negociado é o goleiro Santos, de 34 anos, que aqui no Brasil já defendeu Atlético Paranaense, Flamengo, Celécia Amolímpica e agora está encostado no Fortaleza. Não tem sido aproveitado. Disputou só quatro jogos desde a sua chegada em 2024. Lembrando, o goleiro Santos tem contrato ainda com o Fortaleza até 2026, mas pelo fato de não estar sendo aproveitado, o tricolor do PC está aberto, sim, a negociá-lo. Porém, eles querem recuperar parte dos 6 milhões e 900 mil reais que pagaram para tirá-lo do Flamengo. Então a informação do GED que a negociação entre Corinthians e Santos, no caso o goleiro Santos, está muito bem encaminhada. Falando agora do Palmeiras, o Palmeiras, que tanto tem negociado peças nessa janela, está fechando com mais um reforço. Informação do UOL é de que o Verdão está acertando a contratação do meia Maurício de 22 anos do Inter Nacional, negociação sendo fechada em praticamente 55 milhões de reais. Lembrando que o Maurício tem oscilado bastante pelo Inter em 2024. Tem só dois gols e uma assistência em 17 jogos. Com a recente saída, por exemplo, do Luiz Guilherme, a chegada do Maurício vem em boa hora. Lembrando que é um jogador que já está no radar do Palmeiras desde o ano passado. E agora vamos falar da grande polêmica do final de semana, a grande novela, a história do atacante Dudu. Vamos falar de ponto a ponto para que todos possam entender. O Dudu, todo mundo sabe, é um baita ídolo do Palmeiras. Chegou no Palmeiras em 2015, quando o Palmeiras estava na baixa e fez parte de todo o processo de reconstrução do clube. Então, todos os títulos que o Palmeiras venceu desde então tiveram influência do Camisa 7. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, depois Libertadores. Ele chegou a ficar um ano fora do Palmeiras, emprestado, por conta de alguns problemas pessoais que ele estava vivendo e queria dar uma sumida. Então ele ficou um ano emprestado ao Aldo Raio do Catar, voltou para o Palmeiras e foi novamente abraçado pelo time, pela torcida. E o que aconteceu? No ano passado, ele teve uma gravíssima lesão no joelho. Ficou aí praticamente oito meses parado, fez cirurgia e fez toda a sua recuperação no Verdão. Agora, ele está 100% recuperado e pode voltar a jogar. E aí que veio a grande polêmica. Agora que ele pode voltar a jogar, ele resolveu se transferir para o Cruzeiro. Ele procurou o Alexandre Matos, que inclusive foi quem tinha levado ele para o Palmeiras e agora está trabalhando no Cruzeiro. E disse para o Matos que queria novos desafios, respirar novos ares. O Matos fez o que qualquer diretor faria. Beleza, então vou fazer uma proposta por você, porque sabe que o cara é bom jogador, é bom de bola e iria somar demais no time do Cruzeiro. Então o Cruzeiro conversou com o Palmeiras, o Palmeiras topou o liberal Dudu por 4 milhões de dólares e o negócio estava sacramentado. O Dudu tinha acertado já contrato com o Cruzeiro também, ia para o Cruzeiro até para ganhar mais do que ganha atualmente no Palmeiras, que já é uma grana muito violenta. Só que quando chegou na tarde do sábado, o Cruzeiro, sem ter nada assinado com o Dudu, apenas apalavrado, anunciou oficialmente a sua contratação. E foi aí que a história começou a tomar um outro rumo, porque logo que, do nada, a contratação do Dudu foi anunciada pelo Cruzeiro, a torcida do Dudu Palmeiras começou a pesar, caindo em cima, dizendo que não estava entendendo, que o Palmeiras tinha cuidado do Dudu e todo o processo dele de recuperação, que ele era um ídolo do clube e estava saindo como um mercenário pela porta dos fundos. Isso teve influência na decisão do Dudu. Ele chegou a conversar com alguns amigos, membros de torcida organizada do Palmeiras e, no fim das contas, mesmo após ter tudo acertado com o Cruzeiro, porém, não assinado, ele resolveu voltar atrás. Então, quando foi no domingo, o Dudu simplesmente conversou com o Abel Ferreira, conversou com a diretoria e disse que não queria mais sair, que ele queria ficar no Palmeiras, tinha tomado essa decisão por conta da torcida. Então, claro que, no fim, ficou muito ruim toda essa história para o Cruzeiro, que anunciou oficialmente a contratação do jogador, estava contando com ele, era um reforço de muito peso, que a torcida cruzeirense tinha gostado e, no fim, ele acabou optando por ficar no Palmeiras. Para o Palmeiras, é bom, o Dudu é bom jogador, só que, para ele, agora, também, ele vai ter que jogar muita bola para poder apagar essa mancha na sua história. Porque, claro que, não é nada agradável você saber que um jogador vai seguir no clube, sendo que ele estava pensando nisso aí, tinha até já acertado com outro time. Então, ele vai ter que voltar a campo e vai ter que mostrar que, realmente, ficou e gosta do clube. Senão, fica uma situação de, ah, ele só ficou por conta da pressão da torcida, não ficou porque realmente queria. Sabe, então, essa situação do Dudu foi bem inusitada e queria, agora, saber de você nos comentários. Em toda essa história, você acha que o Dudu acabou pipocando? Acha que ele está certo em querer ficar no Palmeiras? Tinha alguma vantagem em ele ir para o Cruzeiro? Eu queria saber de vocês sobre toda essa novela do Dudu, que acabou sendo, até, o principal assunto do mercado da bola nesse final de semana. Então, só para esclarecer, no fim das contas, o Dudu não vai mais para o Cruzeiro. Ele resolveu permanecer no Palmeiras. Então, galera, essa aqui foi a edição dessa segunda-feira do Mercado da Bola. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Vainheira aqui, valeu, falou e fui! E aí E aí Obrigado.